Fala pessoal! Belo Horizonte está em festa com seu primeiro Black Diamond da Maravilhas da Terra. O casal Maicon e Nathalielli incrivelmente alcançaram esse feito sem nunca antes terem se envolvido com outras empresas de multinível. Um resultado gigante para a primeira oportunidade, não é mesmo? A rede do casal é composta em 90% de pessoas que também estão na sua primeira experiência no multinível e esses grandes resultados são frutos do sistema. Grandes resultados por si só não fazem grandes líderes. Pelo contrário, o que faz um grande líder é ter consistência, direção e humildade para aprender todos os dias com o sistema e com a linha ascendente. É também acreditar e entender que as pessoas são mais importantes do que as coisas e sempre serão. Resultado é consequência. Eles são a prova de que encontraram a direção certa, a direção onde todos os líderes, mesmo sem experiência, foram formados seguindo o método. Parabéns Maicon César e Nathalielli Silva por não negociarem o futuro de vocês e de suas famílias. Vocês acabaram de se tornar um canal imenso de transformação de vidas, assim aumentando as suas responsabilidades, que vocês possam inspirar cada vez mais pessoas a também se permitirem viver o extraordinário. Será que existe algum segredo para esse sucesso? Em conversa exclusiva com Maicon, ele contou para o News que a metodologia que sua equipe usa é infalível e que qualquer pessoa, seja ela experiente ou não no multinível, consegue seguir e alcançar grandes graduações no plano de carreira da Maravilhas da Terra. Está curioso para saber um pouco mais sobre esse incrível trabalho que o casal Black Diamond vem desenvolvendo? Chama eles aí agora no link de WhatsApp que está na descrição do vídeo. Certamente eles poderão te ajudar nos primeiros passos na empresa Maravilhas da Terra. Em breve a gente vai voltar com mais novidades e mostrar novos graduados neste mês de junho. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!